As equipes da 23ª CIPM de Trindade, Trindade Leste, averiguando essa situação de guerra entre facções, investigando um crime ocorrido no dia 1º do 5 agora, sábado passado, onde criminosos de facções rivais planejavam a morte entre eles. Nessa situação tem um criminoso ainda internado em estado grave e na tarde de ontem, um dos envolvidos nessa tentativa de homicídio de sábado passado confrontou com a polícia militar, equipe do CPU, nossa equipe, eu, sargento Crispim, e na tentativa de conter esse indivíduo, o mesmo foi alvejado, socorrido, porém evoluiu para óbito no hospital. Sultonente, um de uma facção tentava, planejava a morte de um outro de uma outra facção criminosa, é isso, é uma guerra entre facções, um planejou a morte do outro, e aí em que momento, eu queria que o senhor detalhasse mais para a gente, aconteceu, por que aconteceu esse confronto? A guerra entre eles é normal, podemos falar dessa forma, disputa de território, tráfico, armas de fogo, nesse sentido. Sábado passado eles estavam planejando a morte de um rival do setor Cerrado e deu errado o homicídio, né? Conseguiram efetuar vários disparos, mas não conseguiram matar o outro criminoso. Isso chamou a atenção da polícia militar que iniciou a busca por informações. Ontem tivemos informações do nosso serviço reservado, de uma provável casa. Quando nós chegamos lá, fomos recebidos a tiro. O colega que estava conosco foi, recebeu um disparo na região do colete, graças a Deus estava com equipamento e nada mais aconteceu com ele. Porém, é resultado da guerra de facções, como sempre. Subtenente, a casa é essa que nós estamos mostrando agora nas imagens, né? Você vê que quando o policial levanta o colchão, tinha drogas também ali debaixo. Sim, aproximadamente 5 quilos de maconha. O local era um mocó. O criminoso já estava escondido aí, porque o pessoal da outra facção estava em busca dele também, para poder matá-lo, vingar o comparsa. E um mocó, utilizado para uso de drogas, utilizado para a prática de outros crimes. Em que bairro? Lá é um setor novo, em Trindade Leste, chama-se 14 Bis. E, infelizmente, a população ali, os vizinhos, acabam meio que ficando reféns, né? Porque eu imagino o risco que oferece, né? Uma troca de tiros ali, entre tantas casas, um local que só tem casas, não tem prédios ali, as pessoas acabam se conhecendo, ficando muito próximas, oferece um risco muito grande, né? E vocês encontram muito esse tipo de coisa, né? Tem, tem alguns áudios, não sei se foi repassado para vocês, onde os criminosos, a polícia conseguiu chegar até esses áudios, onde eles planejavam a morte do criminoso rival, né? Isso no sábado passado. Depois a polícia pode disponibilizar também, mostrando o nível de periculosidade, a agressividade. O que eles diziam nos áudios? Falando, planejando, né? Porque o outro criminoso estaria num veículo Uber, que tinha que esperar o veículo parar, se fosse necessário matar o motorista do Uber também. Meu Deus. Onde que iriam buscar as armas? Quem que iria pilotar a outra motocicleta? Qual que era a desculpa que eles estavam inventando para que esse criminoso chegasse até aquele local marcado, para que eles pudessem ceifar a vida dele. Então, assim, mostrando como que o crime funciona e às vezes as pessoas não acreditam, né? Na capacidade dos criminosos. Eles planejando por telefone, sem o medo de serem grampeados, sem imaginar, né? Pensa bem, fazem parte de facção criminosa. É óbvio que a polícia trabalha com escutas também, a gente sabe disso, então, assim, a audácia deles é tão grande que eles não estão nem aí com isso, né? E acabou que esse que morreu era o que eles estavam planejando a morte dele, é o que estava marcado para morrer ou não? Não, não. Esse que morreu ontem no confronto com a polícia militar era um dos organizadores da tentativa de homicídio de sábado, ok? Então, são dois crimes diferentes. Sábado passado, uma tentativa de homicídio e ontem a polícia militar deu a resposta tentando prender esse criminoso, levar até ele à justiça, mas pelo próprio nível de periculosidade, não aceitou, né? E aí E aí E aí E aí